Altuori durou três meses no cargo. Foram dez derrotas em 17 jogos. Ele assumiu o time após a saída de Ney Franco e colecionou maus resultados na segunda passagem pelo Morumbi. Muricy volta ao São Paulo depois de cinco anos. O treinador conquistou o tricampeonato brasileiro entre 2006 e 2008. Agora, a situação do clube é bem diferente. O tricolor é o 18º na tabela e precisa de ótimos resultados para conseguir se salvar da queda. Hoje, Muricy já vai treinar a equipe. O primeiro desafio será na quinta-feira contra a Ponte Preta.